Vamos ver quem que é aí. Animação na tela aí pra galera. Porra, YouTube dava. Altos e baixos, vai. Entre tapas e beijos, né? Entre tapas e beijos. Mas não tem como, cara. E assim, fecho muito com o YouTube, com certeza. Eu sou muito grato por tudo que o YouTube mudou a minha vida, né, pô? E assim, vendo hoje todas as plataformas que tem, a gente viu como o YouTube ainda está à frente no suporte ao criador. Porque, assim, o suporte direto ao criador é horrível pra todo mundo. Mas o suporte de você consegue fazer uma carreira aqui dentro é o melhor de todos. Porque você consegue não depender de outras coisas se você tiver a quantidade de visualização que você precisa. É basicamente assim. É onde você consegue, e eles foram melhorando o sistema pra mais pessoas poderem monetizar os vídeos com menos burocracia. Então, assim, o YouTube, além de ter uma ferramenta que revolucionou o mundo, pô. E assim, eu falo que os caras são muito... É porque tem muita gente incompetente no YouTube, isso que é verdade. Mas eles... Tipo assim, a Netflix só existe por causa do YouTube. E assim, o YouTube que criou essa porra, eles poderiam ter feito a Netflix. Não, deixaram lá pro Netflix fazer. Aí foi lá e fez. Porque toda essa revolução de streaming que a gente tem, veio disso aí, pô. Porque o YouTube é um site de streaming de vídeos, pô. Sabe? Ele é o streaming. Sim. Só que é vídeo feito pelas próprias pessoas. É... Tem muitos erros enormes. Não sei se tem mais acesso do que erro, não. Mas nas coisas que acertaram, eles acertaram demais. Demais. Tá? Eu acho que em quantidade eles erraram mais do que acertaram. Mas no que é certo no YouTube, eles acertaram muito em toda a história, né? O povo reclama que depois da Google comprou. Se a Google não tivesse comprado, o YouTube não existia. Não tinha como. Não tem como sustentar o site desse sendo independente. Não dá. Tanto que a Twitch, eu mesmo que a Twitch foi ter sido vendida pra Amazon, porque não dá pra... A gente não conseguiu pagar sustentar o negócio lá. Então, assim... É... Aí, por exemplo, eu criei a porra do canal de comida novo e eu já tô conseguindo tração por causa do YouTube. E, por exemplo, eu também consegui no TikTok e no Instagram. Mas ali, pra me dar um retorno, a dificuldade... Retorno financeiro, eu digo... É muito maior. No YouTube eu já tô tendo. Sim. Sabe? Então, assim... É um... É... O YouTube possibilita muita coisa foda acontecer. Sabe? E eles interferem muito pouco no que você... Do que você vai pensar. É um lugar onde você consegue criar. Sabe? É... E tentar alcançar o máximo as pessoas que você conseguir. E de uma maneira... E o YouTube é um pouco diferente do Instagram e TikTok. Que o TikTok e o Instagram, eles se tornaram uma máquina de você tem que seguir um algoritmo de uma trend pra alcançar aquilo ali. E o YouTube... Tem um pouco disso, mas não é a base. Enquanto no TikTok é a base disso. Se você não fizer lá o negócio que o TikTok quer, ninguém vai ver. Né? O YouTube é um lugar ainda que você consegue construir a audiência de uma maneira mais eficiente. Então, assim... Eu sou fechado com o YouTube. Apesar de ter brigado muito já nos anos. Mas não tem jeito. Todo mundo sofreu um pouco o YouTube, né? Com certeza. Traumas e tal. Eu vou abrir essa exceção, Oiguinho, porque eu queria ouvir tua opinião também. Porque a gente falou aqui que tu ficou muito puto com o YouTube uma época, não é? Cara, sim. Sim, eu acho que a principal coisa que eu entendi sobre o YouTube, que mudou a... Pelo menos assim, eu enxergo hoje de um jeito diferente, entender que... Acho que o crescimento do flow me ajudou a ter essa percepção. Que é... Cara, é... Tem pessoas ali trabalhando, tudo no mesmo lugar, não sei o quê. Mas essa aqui não necessariamente sabe o que essa daqui tá lidando, tá ligado? Então, é... O meu principal queixa sempre foi. Cara, não consigo falar com ninguém, tá ligado? É, quando a gente tava fazendo o flow lá no começo, lá em 18, 19, a gente demorou um ano pra receber o pin do AdSense, tá ligado? Um ano. Eu ficava, caralho, meu irmão, os caras me odeiam, cara. Puta que pariu, que não sei o quê. Porra, tô vendo aqui os bagulhos rolar. Porra, a gente tá mudando a parada inteira, tá ligado? Do jeito que as pessoas consomem conteúdo no bagulho e ninguém fala comigo, cara. Que porra é essa, não sei o quê. A partir do momento que eu consegui falar com alguém, tudo mudou, tá ligado? Porque realmente era só o que eu precisava. Era o contato. Falar com alguém, tá ligado? Pra saber até a mesma regra do jogo, sabe? Que a gente descobria na prática. Era acerto e erro e a gente ia descobrindo o que que dava pra fazer e o que que não dava pra fazer. É... Mas hoje, eu acho que a gente tem uma excelente relação, na verdade. Não é... Eles não abaixam a cabeça pra mim, eu não abaixo a cabeça pra eles, mas a gente consegue conviver e funcionar. E até, assim, não é nem coexistir, mas assim, cooperar. Tá ligado? A gente hoje coopera, sabe? E eu acho sensacional porque, assim, eu encontrei pessoas que... É... Não só me atendem, mas elas me entendem também. Sabe qual é? E isso gera só um... Porra, se eu falar pra vocês que tem pessoas extremamente importantes no YouTube que são membros do Flow e assiste os Extra Flow, meu irmão... Caralho, foda. Foda. Foda isso. Eu fico, caralho, então não era que os caras me odiavam. Era que a mensagem não chegava lá. Tá ligado? Entendo. Então, é... E ver no Flow, por exemplo, que, porra, às vezes pra eu falar um bagulho pro cara que tá fazendo corte no... Sei lá, no Flow Games lá, tem todo um caminho pra chegar a essa parada. Ou o contrário, às vezes o cara tá com um problema lá e, porra... Sabe, ele acha que eu sei o que tá acontecendo e eu não sei. Então, entender que isso existe é possível dentro de uma empresa. Ainda mais uma empresa que nem o YouTube, né, meu irmão? Gigantesco. Então, a... Outro dia eu mandei um salve neles lá na parada que eu tava achando esquisita. E eles falaram, caralho, a gente não tinha se ligado nisso. Vamos investigar e eu vou escalar isso aqui e ver qual é. Era isso, era só uma pessoa que trocasse ideia. Tá ligado? Às vezes é só contato. Pois é. O problema é que, assim, no passado, né, eles tentaram uma aproximação com a galera de videogame, só que foi... O YouTube Gaming. Eu tenho a camisa até hoje, a camisa. Foi horrível e, assim, o problema que eu tinha com as pessoas que trabalhavam lá no YouTube na época, que nem estão mais lá, é que eles mentiam na nossa cara, pô. E eles eram orientados a mentir, esse que é o problema, né? Tipo assim, era mais fácil falar, não dá pra fazer isso, ou é realmente, cara, tá ruim, mas não tem o que fazer. Era só falar essas paradas, mas não, parecia que tratava a gente que nem idiota, pô. Como se a gente não entendesse o que tá acontecendo ali. Então, essa falta de transparência era terrível na época, né? E aí, teve um caso curioso, meu canal foi hackeado, né? E foi aqueles russos lá que entram... Foi quando tava o bagulho do GTA, né? Foi, quando vazou o GTA 6. Aí eu dava... Vazou o GTA 6, que era o meu canal tomado, né? Aí eu mandei lá o e-mail pro processo ridículo lá, que demorou um tempão, me ignoraram, foi horrível. Demorou quase uma semana pra me devolver no canal. Foram os arrombados comigo na época. E aí, eu tinha um suporte com uma pessoa, e a pessoa me respondia que nem um robô. Assim, eu fazia... Porra, eu ficava o maior tempo bom perguntando, falando um monte de coisa, explicando a situação, e a resposta era que nem um robô. E o nome da pessoa que tava... Pessoa, supostamente pessoa, que tava me respondendo, chamava Alexa. Aí é foda, pô. Aí eu juro... Aí eu juro que eu... Eu respondi... Um desse que eu já tava puto, eu respondi e falei assim... Pô, eu perguntei um montão de coisa, você não me respondeu nada, precisava de ajuda, mas eu preciso... Eu só queria saber, eu tô falando com um robô, com um ser humano. Porque eu não sei pela sua resposta, pô. Caralho, cara. E aí? E qual foi a resposta? Não, ele não respondeu mais, né? Aí eu acho que era um ser humano e ficou puto. Você teve a sua confirmação, né? É, mas eu sou porque, porra... Caralho, pô, fala... Cara, isso... Meu, ó... Quando o seu canal é hackeado, cara, tipo assim... Não é... Não é uma... Um incômodo. Meu canal foi hackeado, foi o porra do russo que invadiu lá, que passou por todas as seguranças, eu não tinha que fazer. Cripto e o caralho, né? Cripto e o caralho, né? O meu canal foi levado, o meu canal que é o que paga as contas da minha família. Sim. Minha carreira há mais de uma década. Claro. Pra pessoa me tratar ali como porra nenhuma, pô. Me responder que nenhum robô. Me responde que é um ser humano, pelo menos. Estamos falando... Pô, sei que tá foda, desculpa. Entendo que tá demorando. Cara, coisa padrão de qualquer empresa faz. Pelo menos ter um pouco de empatia ali com o ser humano ali. Não, me responde, parecia a resposta automática de robô, pô. Pra parada que potencialmente podia acabar com a minha vida, pô. Sabe? Dá raiva. E o desespero também? É que eu não sabia de nada. Fiquei uma semana fodido, cara. Sem saber se eu ia ter minhas coisas de volta. Isso é doido. Bom, pelo menos uma coisa de bom, né? Você tinha os canais reservas, né? Sim, que eu continuei usando. Tanto negócio de GTA, eu postei no reserva lá, né? É, cara, YouTube pra mim é isso. Eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu não consigo tirar da minha cabeça que ele possibilitou a minha vida. Claro. A nossa, não é? Então, por mais percalços que tivemos, teve muito problema de algoritmo, esses altos e baixos que forçou a gente se renovar. Isso foi bom de alguma maneira. Também tem um monte de merda que eles criam e que nada, mas no final das contas, é uma ferramenta, cara. Que é possível fazer o que a gente faz, que sem ela não teria como. Então, é mais ou menos isso aí. Fechou, Zero? Tu fecha com o YouTube, então? Eu fecho. Não, fecho muito com o YouTube, né? Tenho muitos problemas, mas fecho muito. Até porque eu tenho um programa agora e tenho que encher a bola do YouTube. Se não, fodeu.